Então, temos o remédio e a terapia da fala, que são band-aids, mindfulness, meditação, EMDR, EFT, estimulação eletromagnética, o caramba 4, vitaminas, magnésio, ayahuasca, os olhos, a terapia integrativa, a cromoterapia, a terapia holística, tudo isso é band-aids, tudo isso, quando feito do jeito que é feito, não serve para nada, joga no lixo. Por quê? Porque quem está fazendo, que é você, enxerga isso para aliviar o sintoma físico, usa isso para aliviar o sintoma físico, e você usa isso sem orientação de ninguém. Olhar vídeo no YouTube não é orientação.